Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, vamos colocar cintas de amarração na casa, amém? O tema de hoje é Tudo Posso, abra sua Bíblia, Sagrada, Palavra de Deus, Palavra maravilhosa, poderosa, única, inimitável e ilimitada. Paulo escreve aos filipenses, um dos versículos mais importantes e poderosos da teologia da graça. Pequeno mas poderoso, estamos todos? Diz assim a palavra do Senhor, Tudo Posso, naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos, Tudo Posso, naquele que me fortalece. Vamos afinar aí a trombeta, vamos lá, Tudo Posso, naquele que me fortalece. Que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Pai, vamos regar esta palavra com oração da fé. Vamos lá, é hora de oração. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro. Que responsabilidade o Senhor me dá esta manhã, de como um construtor e arquiteto de vidas, poder ajudar a cintar, a dar estrutura espiritual, a construção de muitas vidas aqui presentes. Coloque em mim Senhor, esse perfil, essa visão, faz com que meus lábios e minhas cordas vocais, sejam instrumentos da Tua glória, para que muitos hoje saiam deste lugar, declaradamente convictos, de que realmente podem tudo. Fala-nos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, eleitos segundo a pré-ciência de Deus, predestinados em amor, selo do meu apostolado, minha família, meus filhinhos na fé. Eu quero que você, a partir de hoje, tenha coragem de mudar o rumo da sua vida, no que tem que mudar, no que tem que verdadeiramente mudar, tanto no que diz respeito a sua vida pessoal, quanto a sua vida profissional. Eu quero lhe ajudar esta manhã, dando-lhe um empurrão, a realizar sonhos que você pensa que não são realizáveis, a executar projetos que para muitos estão engavetados e esquecidos há muito tempo. Eu quero lhe ajudar, gerando um novo propósito de vida. E por que é que nós estamos tratando desse assunto hoje, quando faltam 11 dias para terminar o ano e começar o novo ano? Porque esta é a época ideal. Estamos nos aproximando do final do ano, e você sabe, daqui a 11 dias, começa 2010. E esta ideia, do recomeço, é uma coisa muito importante para o povo evangélico. Diz o meu querido amigo, Frei Leonardo Boff, que nós precisamos dar uma chance à esperança. E é verdade. Todas as vezes que se aproxima um novo ano, um novo recomeço, parece que alguma coisa nova vem pela frente. Mas existe um grande problema no meio de tudo isto? Parece um paradoxo? É que muitas pessoas ficam apenas nas promessas. Este ano passado, muitos prometeram voltar a estudar, emagrecer, cuidar da saúde, recomeçar num trabalho, mas não conseguiram. Não conseguiram dar uma virada de mesa. E naturalmente que nós precisamos de dar esta manhã uma virada. Uma virada que possa mudar a própria história da nossa vida. Uma virada que possa acabar com a procrastinação, com a acomodação, com a insatisfação de vida. Eu sei que é próprio do ser humano. A pessoa se acomoda, procrastina. Há coisas na vida de alguns que eram para ser mudadas em 1980, 85, 90. Já estamos em 2010. Praticamente nada aconteceu. Eu pessoalmente dou testemunho que eu sinto uma necessidade muito grande de mudar muitas coisas. Eu venho prometendo, já fiz isto publicamente várias vezes, a minha esposa, ter um tempo maior para a família, ter um tempo maior para ela mesmo. E venho procrastinando isso, venho adiando, porque outras coisas, outras coisas, outras coisas. E na verdade, eu tenho que fazer muitas mudanças na minha vida. Mas eu sei que para mudar, nós precisamos de coragem. Por que que precisa de coragem? Porque as pessoas muitas vezes só pensam no que pode dar errado. E não conseguem ver que o futuro a partir de hoje pode ser muito melhor do que foi até o presente. E eu estou aqui, esta manhã, como um pregador da graça de Deus, como o seu coach, o seu treinador, o seu tutor. Porque Deus me tem dito claramente, o melhor da vida vai acontecer nos próximos 12 meses. O Senhor disse, vocês vão ter mais nos próximos 12 meses do que tiveram em toda a vossa vida. Você sabe que eu acreditei nisto? E eu recebi. Por que que nós temos que acreditar? Porque todos nós temos um potencial para vencer tudo. vencer a inércia, vencer a procrastinação, o adiamento, seguir novos rumos, ascender a algo mais alto. Todos nós temos em potencial esta força dentro de nós. Então eu queria lhe dizer, meu amado irmão, eleito do Senhor, não fique aí indiferente, desinteressado. Porque a indiferença e o desinteresse são ferramentas poderosas que Satanás tem usado contra nós para retardar o nosso crescimento. Você pode sim, esta manhã, construir uma nova história de vida, totalmente diferente do que você viveu até hoje. Diga que você quer que isto aconteça. Você sabe, meu amado, meu filho, quantas vidas perdidas hoje em fora, desorientadas, quebradas. Pessoas que tiveram sonhos, pessoas que tiveram desejos, pessoas que tiveram planos, que tiveram aspirações, mas não souberam dar uma virada. Não souberam aproveitar as oportunidades. Não criaram um propósito novo. Ouviram vozes erradas. E isso se tornou uma tragédia para muita gente. Então, eu queria dizer aos meus filhos na fé, você é mais do que aquilo que você realizou até hoje. Há um grande potencial dentro de cada um de nós. Há um grande potencial dentro de cada um de nós. Você se recorda da parábola dos talentos? O Senhor deu cinco talentos a um homem, dois ao outro e um ao outro. A minha arte é mais do que eu vencer com o outro. A minha arte é mais do que eu vencer com o outro. E você vai ser um grande potencial dentro de cada um de nós.